Opa! Eita! 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 Da onde? Da onde? Morreu? Eu matei o cara, cê tá vivo Ah, cê morreu, velho Tava no telhado aí, cê matou? Matei E eu ouvi nos tiros, mano Caralho, se você tivesse só... Inusibilidade, falei, mira, mas espera E ela abaixa E ela abaixa, eu não acerto Eu teinei Eu caí no meio Do bolo, Pati Fui matando os cara Agora não consegui lotear Voltei É, eu nem Não entendi Eu acabei de contar um negócio aqui no meu jogo É, eu não tô conseguindo mirar, mano O boneco que eu mais odeio atualmente Eu tô com ódio mortal da Marcia atualmente Tá bom, filho da puta Me deu um bocão, velho Caralho Tô vendo Tô vendo Perdi o caio de vista Terminou de me fuder ainda Cuidado atrás, Drizzy Eita Eu acho que Eu acho que Nós vamos estar tudo bem Morreu, Pati? Tô quase O cara arrancou o meu capacete só Eu preciso de cura Eu não sei como eu tô matando os cara, Drizzy Só tô matando, velho Você tá atinhando neles, né, mano? Eu sei Mas normalmente é assim que esses jogos funcionam Matei, filho da puta Três mortes aqui também Caralho É que eu tô com o macacão, mano Mas tá mó calor, caralho Ó, que 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 é Malucinho Eu deixei um ali Eu troquei já Ah, militar Eu não vi que você tava aqui, não Eu achei que você tava lá Eita Falou com ele Ah, não Salve o Pedro Aqui fora, aqui fora, aqui fora, é sério Ele correu, ele correu Tá atrás do barraquinho Atrás do barraco Que barraco? Matei um aqui Foda puta Até do outro lado, do outro lado, sério Do outro lado Isso Aí, ele tá olhando pro outro lado Nossa, eu vou morrer Merda Tem mais aí, Pati Fih? Não sei, mano Ele tá olhando pro outro lado, sério Caralho, eu vou tentar chegar aí Você tá de doze, mano Quer que eu passe o quê? Funk time, né? Ai, ai, ai Do lado de um jipe, calma Ah, não, não Voltou, voltou, voltou Já era, vambora Vai da boa, vai da boa, vai da boa Deu, 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 deu Volta, volta, volta Entrei, entrei Não, não entrei não Vai, vai, vai Vai da boa, vai da boa Caralho, nem fudendo Caralho, que aperto Graças a Deus Tem janela Tem janela Um minuto até de pedo morrido Caralho, Jesus, graças a Deus Pedro Brial Pedro Brial me chama Pais, paz e amor Olha lá, tô ali, tô ali, tô ali Qual direção? No SW Abriu a porta, tô vendo o cara ali ó Ah, não morreu. Ah, jogo do caralho. Ele escondeu, mano. Ele tá de pé ali. Nossa, como é que aquele maluco não morreu, mano? Você deu muita bala nele. Ah, jogo do caralho, velho. Parecia o castanhário dando bala nesse maluco aí agora. Parecia o castanha mesmo. Eu vou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mano, pôs esse jogo, velho. Sério. Direção, pode finir. SW, lá na casa da frente. A casa da frente da nossa aqui. Oh, eu matei. Tu finalmente matou eu palo. Contou aqui, ó. Ali! Nossa. Não é possível. Aonde? Deu na casa vermelha? Atrás. Ele tá atrás da casa vermelha agora. Deixa eu vir, Petfim. Não pode cair na janela, não. Eu tenho visão aqui. Molotov lá, Petfim. É isso que eu quero fazer. Tô vendo ele, tô vendo ele. Tá na segunda janela da direita pra esquerda. Ai, ai, ai. Ai, ai, tomei das costas, tomei das costas. Filho da puta arrombado. Tem um cara aí dentro? Não, do lado da colina. Não, ele tá na colina. O cara subiu a colina. Eu acho que eu vou conseguir entrar porque ele é muito ruim. Ele é muito vesgo e ele não me finalizou. Entrei, entrei dele. Dá pra me levantar. Se eu achar um caminho até aí. Cuidado com a janela, cuidado com a janela. Me pegou da colina, hein? Petfim, corre pro lugar de onde eu vim. Corre pro lugar de onde eu vim. Tá. Ficar preso um no outro aí. Ah! É muito otário, né, mano? Olha pra escada, Petfim. Olha pra escada, Petfim. Acabou. Batei outro, mas tem mais vivo ainda porque ele não caiu fedendo, não. Deve ter o cara da colina ainda. Da colina do... Do S. Do Norte. Ficou um pouquinho pro nosso Norte, velho. Olha, tá por aqui, tá por aqui. Joga o granada em mim. Tá vendo um tiro lá do Norte. Mas não é nem do cara, não é... Mais o granada no Petfim. Aí, ele... Inconsciente. Pôs mais um inconsciente, mas não morreu. Opa, é. Deitou, deitou. Deitou na frente da casa aqui, Petfim. Ô, a Grise. Jum. Na frente da casa aí, na... Na frente da... Ai, ai, ai. Tá, como, mano? Como? Nossa, no... Como? Ele deve ter dado o first person, eu não dei. Esquerdo, Petf. Esquerdo, tá aí, tá aí. Ele tava depois do muro. Vou matar os dois. Da puta. Puta, que vacilo, mano. Eu dei hipfire e o cara deu... E o cara me deu a primeira pessoa. Todo mundo. Vai, Petf. Um x28. Ah, eu confio em mim, queridos. É, eu tô também. Só vai fugindo, só vai fugindo. Deixa... Me ajudei, eu vou deixar aqui na vista. Se vocês verem em qualquer lado, só me falem. Esquerda e direita e meio. Você tá... Fechou aonde? Eu não, eles não vão olhar pra trás não, Petf. Eles estavam naquele esquema de parar perto do choque. E ficar esperando autorizar. Talvez eu peguei ele de costas. Vamos ver, né? Fechou muito longe, Petf? Pra caralho. Ó, tem um Jeep ali. Tô dando tudo que eu tenho de energético aqui. Pô, só tem medkit. Não tem uma mira, mano. Uma... A mira? Hum, tem. Será que vale a pena roubar esse Jeep, mano? Vale, você precisa ir passar a área safe, porra. Ah, mas tá logo ali na frente, mano. Tá dando pra ver aqui. Ah, tá dando pra ver. Não, não pega não, não pega não. Já voltei. O Petf vai ser esse agora. Você vai ter que ir só acompanhando o choque, se escondendo e deixar os caras se matar, mano. E só pra trás no final, quando tiver dois, três caras. Tenta ficar mais escondido do que você conseguir, velho. Pô, agora não pode vir ninguém nas tuas costas. Que é atrás de você que tá o choque. Mas ali tem como vir cara. Pode vir na tua esquerda e... É, esquerda e direita só, mas costas não. Opa, já veio ele. Não vou engajar, não. Vai, 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 vai. Pô, ele não tá sozinho. Esquece ele, esquece ele. Pega os outros, ele não tá sozinho. Ele caiu. Onde é ir atrás? Falou, tá bom negativo. E mais? Dos dois lados, fodeu. Não dá não. Foi boa, foi boa. Foi boa, pô. A merda foi eu ter morrido ali, mano, mal. Não, deu merda. Foda-se. Aí a gente já tá fudido também. Eu tava cercado. Tiro de todos os lados ali.